O Info está de volta com a gerente da EMATER Rio, Cristiane Pereira Mendonça, e a presidente da APROLUC, Rosana Martuccieri. Até aqui a gente trouxe um pouco do relato da Rosana, contando como foi o aprendizado e a mobilização de outras mulheres para atuarem juntas, modificando realidades e também respondendo aos desafios naturais do desastre de 2011. E a Cristiane contando um pouco sobre o papel da extensão rural. Agora eu queria que vocês falassem sobre a importância de fazer com que essas ações e políticas cheguem a mais mulheres e que elas possam se sentir também envolvidas e capazes de fazer essa inserção no campo. A gente falava também do turismo rural. Como é que essa oportunidade também vem sendo aproveitada pelos produtores para aumentar a renda da propriedade e também fomentar o desenvolvimento do entorno? Vamos começar pela Rosana? Quando eu comecei o turismo rural aqui, o que me acendeu a chama foi porque em 2011, e depois isso aconteceu novamente quando a gente entrou para a pandemia, em 2011 eu estava na mão de um canal de venda só. E você ficar na mão de um canal de venda só para o produtor, isso não é legal, porque qualquer coisa que aconteça, você só tem aquele canal de venda ali. E aí eu falei, poxa, eu tenho que criar outros canais de venda, né? Vender cestas dentro do sítio, mas como que eu vou fazer? Eu estou a três quilômetros da RJ 130, mas a estrada é precária, as pessoas não vão querer entrar aqui. Eu pensava dessa forma, né? Quem procura o turismo rural, ele não sai achando que ele vai passar no melhor asfalto, que tudo vai estar asfaltado até a porta do sítio. Ele já entende que o turismo rural é feito em localidades rurais, né? E você encontrar uma estrada de chão, não tem problema nenhum, né? Às vezes eles querem até encontrar uma estrada de chão. A gente brinca assim, ó, você vai voltar com o teu carrinho cheio de lama, aí o turista diz, e você não sabe que onda que eu vou tirar quando eu chegar no condomínio com o carrinho com lama. Porque os meus vizinhos vão falar, estão vindo da fazenda, brinca com a gente, né? E é isso mesmo, o turismo rural nada mais é do que isso. E quando esse turista vem, ele passa por um tapete de verduras ali. E o que o turista mais gosta é ele parar, o produtor está toda hora colhendo, gente. O produtor, ele colhe de manhã no sábado, de tarde chega pedido, ele colhe. No domingo, o dia inteiro, dia de trabalho com a gente. Não tem isso, né? Porque o comércio funciona na segunda-feira. Então, você tem que colher para as pessoas pegarem e levar para o comércio na segunda-feira. E quando o turista para, ele valoriza aquele produto, porque ele está vendo o produtor trabalhando no domingo. Eu já expliquei para o produtor que, para esse grupo, ele pode aumentar um pouquinho o preço. que não tem problema algum, porque se ele for comprar lá na Quitanda, no mercado dele, que ele nem conhece o produtor, ele vai pagar mais caro. Então, as pessoas vão se adaptando ao turismo rural, se adaptando às pessoas que chegam até a comunidade. Eu gosto, né? E passo para todo mundo aqui no bairro, que o turismo rural tem que ter muito cuidado, porque ele tem que ser muito organizado. Então, eu criei uma regra. Essa regra foi criada por mim. O município não pode colocar isso como lei, porque, a partir do momento que o guia de turismo tem o cadastro, ele pode guiar pelo Brasil inteiro. Então, a guia que vem do Rio, por exemplo, ela pode vir direto na minha propriedade, se organizando comigo, sem pegar um guia local. Mas eu não aceito isso. Então, a regra do nosso sítio aqui é que os turistas peguem uma guia local, porque eu sempre contrato as mulheres como guias de turismo. Então, esses turistas que vêm de fora, eles formam um grupo, alguns vêm individualmente no carro, mas eu peço que eles contratem um guia local para chegar até a comunidade, para a gente também ter esse controle das pessoas que estão entrando na nossa comunidade, que as coisas, hoje em dia, não estão fáceis. E, na pandemia, o que me salvou foi o turismo rural, porque a nossa venda foi a zero, a gente estava perdendo verdura e legume, não tinha para quem vender, e eu continuei recebendo as pessoas sem entrar no meu sítio. Elas compravam as minhas cestas, aqui a gente tem um riacho, e o nosso ponto de entrega era ali naquela ponte do riacho. Eu levava para lá as pessoas, os turistas que já me conheciam, vinham até aqui comprar. Logo depois, a gente começou a montar grupos só de família, 10 pessoas, a gente costuma receber 30, a gente diminuiu para 10, e esses 10 vinham em uma van só com a família deles, só pessoas que estavam tendo contato entre si. E, assim, não deixou a gente entrar na crise que outros produtores entraram na pandemia. Falando sobre essa questão da participação, quando a gente fala de turismo rural, a gente vê mais de uma pasta, falando do poder público, atuando nesse processo. A pasta do turismo e a cultura, às vezes está misturado isso nos municípios, e a pasta da agricultura. Como é que é essa fusão, e principalmente, que oportunidades precisam ser vistas pelo poder público para que a gente possa fortalecer essa atividade, que é uma atividade que, como a própria Rosana contou aqui, ela aumenta a renda no campo do produtor, mas ela também não destrói o que já está sendo feito. Na verdade, a produção precisa continuar acontecendo, e vai ser mais divulgada, vai poder gerar outras possibilidades de canais de venda. Perfeito. Eu achei muito importante na fala da Rosana que a questão da diversificação, lá no início ela fala, teria que ter outras opções, lá no início só tinha uma frente de entrega no mercado, e começou a ver que o turismo não se tornaria refém, vamos dizer assim, de uma única frente de comercialização, digamos assim. Veio a pandemia, foi um choque para todos nós, no início o choque, inclusive, do não circular, que foi um barco muito grande para a produção na área rural, para todos, mas essa não permissão de circular foi uma perda muito grande de produção, o fluxo foi totalmente interrompido, muitos agricultores tiveram muitos prejuízos, se depararam com um cenário terrível de redução de renda, até a ausência da mesma. Então, quando a Rosana coloca a questão do turismo, ele é também uma forte frente de diversificação dessa atividade rural. Você tem políticas como o Prosperar, que é de pequenas agroindústrias, a UPEFAT também, você tem o Rio Rural, que nós tivemos, se encerrou há pouco tempo, em que ocorreu uma valorização muito grande da questão ambiental, preservação ambiental, que é o que nós estamos falando assim. Não há turismo se não houver a conscientização da preservação ambiental, senão o turista vai ver o quê? A destruição ele já vê aqui na cidade, grosseiramente falando. Ela até disse que as pessoas se orgulham de ir lá, que são estimuladas, porque é um ambiente saudável, um ambiente aconchegante, que remete até a sua infância, o cheirinho do fogão à lenha, remete às pessoas a uma série de condições saudáveis, amigáveis. E muito mais hoje nessa pandemia, porque a necessidade de espaço hoje tem sido uma demanda muito grande. E, voltando às políticas, todas vêm no intuito de, primeiro, serem complementares. Não há política isolada, política pública isolada, elas são complementares. O turismo rural não funciona sem a agroindústria. Normalmente, ela até falou, falou que tem a produção dos doces, a comida que ela serve, que é maravilhosa. Eu ainda não estive lá, não, mas pretendo ir em breve. E tudo isso é uma composição de olhares. Então, tem que ter uma composição de políticas que atendam a essa frente de desenvolvimento, a essa forma de autonomia local. Quando ela conta a história dela e da família, você vê que houve uma ascensão da autonomia, o crescimento dessa autonomia, do protagonismo dessas mulheres, via, no caso, a introdução, aumento de renda, consolidação de uma atividade econômica. E hoje, ela dispõe de uma condição totalmente favorável a uma atividade econômica que gere renda e desenvolvimento social para a dinâmica econômica da comunidade. E esse é um ponto super importante que a gente quis trazer no Reenfoco do mês de março de 2022 para homenagear as mulheres, para lembrar da força feminina num mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Em relação à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de que forma a LERJ pode atuar nesse campo, fortalecendo não só a produção rural, mas também o turismo rural, Cris? Sim, a LERJ, nós temos uma parceria grande, intensa com a LERJ. Já apresentamos o nosso trabalho da extensão rural em algumas comissões. Fomos apresentar o nosso trabalho também a três deputadas estaduais que nos chamaram e nos ouviram de forma bastante criteriosa e atenta. E contamos com a LERJ enormemente na questão de orçamento, na questão de grupos de trabalho, de reconhecimento da atividade rural, atendendo, assim, a todas as necessidades, dentro do que for possível, no desenvolvimento rural do Estado do Rio de Janeiro. Bem, mais um desafio aí para o Poder Legislativo. O RIM Fá foi chegando ao fim. Obrigada, Rosana, e obrigada, Cristiane, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. Só lembrando que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado na sua plataforma preferida de streaming. TV ALERJ, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Cribeiro 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 Cribeiro